Ah, eu não quero crescer não, só quero ficar durinha. What? Pois é. Acho que eu leio, escuto, vejo essa frase pelo menos umas 15 vezes por dia. Meu nome é Carla Basílio, esse é o décimo vídeo da série Mulher Consciente, Corpo Sarado e a gente vai falar sobre essa questão de ficar durinha e não crescer muito. E se você, você mesma que eu tô te vendo daqui, repete essa frase incansavelmente, por favor, assiste esse vídeo até o final. Tenho certeza que apesar da leve bronca, você vai gostar dele. Então já deixa o seu like. Se por acaso você não fala isso, compartilha com as suas amigas que falam e vamos ajudá-las a perceber que não é bem assim que a banda toca. Gente, eu comecei a malhar com 13 anos em casa. Hoje, 2017, eu tenho 26 anos, ou seja, são 13 anos, um pouco mais de 13 anos malhando. É óbvio que eu fiz muita coisa errada esse tempo todo, né? Treinar a mesma musculatura várias vezes na semana, não dar o descanso certo, não escolher os exercícios adequados e tudo mais. Porém, durante muito tempo eu fiz a coisa certa sim. Me alimentando bem, dormindo bem, com as minhas taxas hormonais em dia e ainda assim não fiquei com o corpo de fisiculturista. Nem nos momentos que eu tava, tipo, ultra mega master focada no treino, na alimentação e etc. E aí me vem a ser humaninha e acha que vai ficar forte da noite pro dia só porque se matriculou na academia? Gente, para com isso. Quantas pessoas na vida real, não tô falando de Instagram não, tá? Tô falando na vida real, vocês conhecem que tem um corpo legal, né? Tonificado, definido, mas não muito, sem celulite, uma barriga legal. Quantas mulheres na vida real? Não sei. Provavelmente poucas, porque só pra ter um corpo legal, isso já te exige esforço, exige trabalho duro, exige dedicação, consistência. Agora você imagina pra crescer muito. Então não vai ser se matando na aula de spinning ou similares e negligenciando a musculação que você vai conseguir um corpo tonificado. O que pode acontecer é justamente o contrário, já que os aeróbios tradicionais podem comprometer a sua massa magra, especialmente em longo prazo. Não vai ser fazendo dietas super restritivas, passando muita fome, ao invés de comer certo, que você vai conseguir emagrecer, que você vai conseguir perder barriga, ter uma barriga chapada. Pode acontecer justamente o contrário. A tendência é que você, fazendo isso, acumule cada vez mais gordura. Não vai ser pegando aquele até de um ou dois quilos, que você sabe que tá leve, você sente que tá leve, que você vai conseguir chegar nos seus objetivos, muito longe disso. Sendo bem franca, a maioria das pessoas, especialmente as mulheres, vai ter muita sorte se conseguir chegar na metade do que elas querem, mesmo treinando pesado. Porque a hipertrofia, o ganho de massa magra, é multifatorial. Não depende só de um treino pesado. A sua alimentação tem que estar adequada, o seu sono tem que estar adequado. E hoje em dia, a gente tá vivendo uma realidade que dormir pouco e mal se tornou comum. Depende dos seus hormônios. Muitas mulheres usam anticoncepcionais orais. Isso interfere muito na quantidade de testosterona livre e biodisponível no seu corpo. Vou deixar um vídeo aqui pra você dar uma olhada, eu falo sobre isso. Então, ser musculosa, ser sarada, não é uma questão de querer. Além de querer, você tem que fazer muita coisa pra isso acontecer. Não que você precise ter toda a sua rotina voltada pra esse objetivo. Mas o seu estilo de vida precisa estar em harmonia. Você precisa buscar conhecimento sempre. E principalmente, você precisa amar o caminho. E não só o resultado final. Porque todo mundo quer ficar bem com o biquíni. Todo mundo quer ficar bem na legging branca. Mas nem todo mundo tá disposto a fazer o que tem que fazer pra chegar lá. Vejo muitas meninas dizendo que querem ficar saradas. Que querem ter um corpo legal. Mas logo em seguida já vem. Ai, mas e o dia do lixo? Ai, mas eu tenho sempre que treinar até a falha. Ai, não. Então não quer. Não quer. Desculpa, você não quer ficar sarada. Porém, se você tá realmente comprometida com seus objetivos. Quer ter um corpo tonificado, definido. Ou seja, com uma boa quantidade de massa magra, de músculos e pouca gordura. Então, sim, você vai ter que treinar pesado. Quanto antes você abandonar esse pensamento limitante de Não quero crescer muito, maior vai ser a sua chance de chegar nos seus objetivos. Bom, pode ser que você tenha visto esse vídeo agora e tenha ficado um pouco chateado comigo. Tá tudo bem. Mas daqui a algum tempo você vai me agradecer. Se inscreve no canal, mesmo que você tenha ficado chateada. Ativa as notificações pra receber os vídeos sempre que eu postar. E a gente se vê por aqui. Beijo grande. Arrasa nos treinos. E é pra pegar pesado. Tô de olho em você.